O que é que é pessoal? Eu sou o Spartini, muito bem-vindos a mais um joguinho de Sekiro. No último jogo, no último vídeo aprendemos o básico, a lutar, a esquivar, tivemos ali para cima a treinar com um morto-vivo, ao que parece o gajo é imortal, não morre, fizemos ali uns treinozitos, entretanto ainda não percebi exatamente o que é que vamos fazer aqui com a nossa, agora já percebemos, com a nossa mão, ah esta merda tem tipo gancho, ok. Tivemos a lutar e agora temos que ir progredir aqui, temos que progredir aqui na nossa missão de tentar salvar o nosso Lord. Não há aqui ninguém? Não. E como eu tinha dito para o jogo está muito bonito mesmo. Sinceramente já fizeram aqui um jogo muito à maneira. Tive aqui qualquer coisa à frente. Ok. Ah, isto é aqueles coisas para salvar. Ok. E do escultor. Ah, agora posso viajar instantaneamente, não é isso? Posso viajar para outros, está fixe. Ok. Ah, mas espera, deixa só. Ah, não preciso salvar, era já ali atrás, mas vá. Ok. Ok. Olha aí um gajo à frente, não é? Mais algum aqui, não? Puto. Está com mato? Hã? Hã? Está ali qualquer coisa, tem que ir ali abaixo. Meu amigo. Vira este ou não? Vira este ou não? Não vira este? Oi, graças. Pfff. Exatamente. Espera aí, espera aí, que eu ainda não tinha lock. Isto com lock é mais giro. Morres logo. Hihihihi. Hã? Eu quero os inimigos? Ah, moedinhas. Ah, até para isto que isto servia. Ok, mas eu tenho que ir ali abaixo Onde é que estava aquele saco? Vai estar ali Está aqui alguém Está aqui gente Mas eu posso Ai, vendo sempre Pode realizar golpes mortais Travar a mira, pular Ah, que afixe Espera aí Que cool, meu Deus Está muito fixe Ok, pastilhas Pastilhas Olha, está ali mais pastilhas Ah não, uma melancia Fragmento cerâmico Uma melancia Ah, é para se enfrentá-lo Ele não Que é? Que é? Vens ou não? Vens ou não? Viste, eu vou eu Olha a melancia Olha a melancia Eu vou que estou com medo Vou que estou com medo Vamos aqui subir Ah, está para fazer assim Que afixe Ok, aqui Ui, tem ali um gajo E aqui outro Fuiá Pois é Estou a tomar o jeito Estou a tomar o jeito disto Mais um fragmento cerâmico E ainda não percebi o que é que faça isso Mas está bem Eu li um gajo Ah, não vou matá-lo Senão Nossa vida é que ia matar gajos Ok A sorte Não taguei ninguém Um peru Que merda era aquele O que? Ah, é verdade Isto não tem mapa Nem o cara Sas Tem um mapazito, não era? Ui, tem ali um gajo grande É que eu acendo aqui Às voltas Não sei bem para onde é que vou Ah, é um gajo Daqueles com dois pontos Veja um ponto Pucará Alguns inimigos E os ataques poderosos Pensáveis Pensando no símbolo É, mas vai um ponto Já com os pontos Não é? Pois é, bebê Oi, 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 oi Ah, minha nossa senhora O que é que eu fiz Com postura quebrada De banco Ui, é isso mesmo Eu estou a me esquecer Mas esqueci-me disso Não, porra Bebe, bebe Essa merda Meu Deus Estúpido Não, não Resuscitar O sangue do herdeiro Com aceitabilidade Retorno dos mortos Usando o poder De sua extensão Uma de carga dele Restaurada Descansa Ah, são estourados Retorno dos inimigos Não pode ser usado Retorno dos mortos Para matar inimigos Ou executar negócio No total Tão 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 O que é a merda? BUMBA! Vias, malandro. Seu malandrec. O que é a merda? A sério que acertou-me. Minha Nossa Senhora que estás perto, estás longe. Xuxitar. A sério que eu não consigo fazer... E as em Awakens que estás com você e até a hora de descartar. Xuxar, xuxar... 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 eu estou a defender, meu como é que é ii Toma, filho da égua Tantana. Tantana. É sério? não consigo matar o general porque sou muito fraco é isso vira-lhe as costas é para ele te matar muito mais rapidamente o que eu só posso atacar quando ele fizer aquele ataque maluco eu acho que não vai dar acho que não vai dar vamos a perder demasiado tempo e não evoluímos nada na na missão na nossa missão de salvar o rapaz isto pode um dispositivo mecânico feito com um género mecânico aaaah shirukans shirukans aaaah posso levar para o gajo vizinhos agora não tenho tempo de brincar com vocês é o gajo está ali vai ter um gajo ali em cima vamos dar aqui a volta aaaah aaaah oi 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 Carassas Eu não consigo Ah, não, 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 não Não Posso suscitar A sério, não consigo Puta puta Oh cabrão do Carassas Estás enervado também Ah, e agora Vida-me égua Vamos parar de longe Vem que anda o outro Tu, anda lá Vem cá, vem cá, vá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Complicado matar este gás Ui, 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 ui Isto Meu Deus Eu posso matar aquele grande De uma vez só Para bem que sim, não é O que é um gajo com aquela merda toda Ah Ou squat AMS Ah Não, é um gordo só, não é O que é sê? Perdendo a outro Onde é que o gordo foi Ai, está ali E tu quem és Aqui estou Olá Inosuke What Um moleque que fizemos ao meu mestre, por favor ofereça ao Buda pelo bem dele Ah, fixe Fica lá, dá-lá ofereceu-me um Buda Inosuke, mantém-me, bem-vindos Ok, obrigado És uma querida Sou teu filho, mas és uma querida Que é isto? Um gajo morto também Quem é? Ah, este devia ser o... Oh Ah 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 É o filho Ah 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 Onde? Eu me amou Generalmente Eu conheço think about the Love Pedeu-me Grandena Essa defesa no brilho Certo Como não Traziu é muito Está ali dentro não? Ah B Para correr Eu pensava que não dava para correr afinal O que é que é o B? Ah que fixe Afinal o gajo corre bem Ui! O que é isto? Oh ca merda O gajo corre bem Poste Morreste que é para não andares a correr Graças tu merda Voltei aqui? Morri demasiado das vezes e vi para o inicio Hum não é um vídeo de novo Ah será que é por eu ter Protejar o Aquela cena das Os Shirokens Para poder Melhorar o nosso braço Não é? Acordei Acordei A conversa é mesmo Não é? Ciência de praga escultora em algum lugar Uma tosse colorida Sua continuamente Como é que o desfio está com pizza atuadas de Buda e Zola Pelo que eu consumido elas chamam as crescentes Percebindo este item suas chamas-se para um auxílio oculto São os melhores Ok Vamos falar com o gajo Quantas vezes a portador A linhagem do dragão morrer Mais praga do dragão se espalha A praga do dragão não é causada pela ressurreição Ela pode surgir apenas quando o lobo realmente morre E das vezes Quanto mais essência de praga o lobo tiver Menor a chance de receber auxílio oculto Ok então Não convém morrer Não convém morrer não é? Talvez você seja Pequena pegue nisto Este é esotérico Shinobi O livro dos segredos Salários de várias técnicas usadas pelo Shinobi Concei a espada de aprendibilidades do estilo Shinobi Ok picha Ok picha Hum Hum Como fazer Você tem que se combate Ok Este é exatamente um estilo de combate Permite adquirir as suas habilidades No modelo do ídolo do escultor Refrutar a inimigos com bastante experiência E pontos de habilidades são obtidos ao receber experiências suficientes E servem para deslocar habilidades Algumas habilidades para ser obtidas Outro ao conseguir Certos íntimos a derrotar a inimigos Ok É isso É isso Porém se encaixar a ferramenta natural neural Conseguirá alterar a sua forma Então Os forçados serão transformados em elásticos Indizagens serão adaptadas à distância Seja mais preciso Serão mais maneiras de afetar esses inimigos Ixi 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 Ser a portis Shinobi acalar a portis Shinobi Ixi 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 E bash A portire Ixi 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 Ok. Ok. Não precisa ir mais lá. Preciso perceber como é que isto funciona. Ok, abrir o menu, usar a ferramenta, trocar de ferramenta. Ok. Vou abrir o menu. Ah, depois posso equipar ferramentas. Neste caso temos só a Shirokan. Como é que eu... ui? O que é que me deu? Ah, que já deu-me qualquer coisa. Depois os potestos são necessários para ativar a ferramenta prostética. E são três anos com isso. Ah, meu Deus, um dano de mim. Ok. Olá. Precisado por mim ou não? Sim. Ok. É. 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 Que leva à estagnação levando o indivíduo a um estado de excesso. O que faz com que eles não encontram com o super pequen doentes. Praga do dragão. Isso conseguiu criar uma cura. Perdão. Alguma forma da praga do dragão. Não sei. Não sei. Primeiro, a primeira parte é analisar e pesquisar o cimento e tentar encontrar uma forma. Agradeço. Ok. Até mais. Tchau. Está bem. Mas como é que eu... Ah, se calhar tem que ter... Tem que ter primeiro o lock e algum inimigo, certamente. Adquirir habilidades foi desbloqueado No menu item do escultor você pode aprender 9 resultados gastando pontos de habilidade Ok Comprar brasões espirituais Quanto é que eu tenho? Preciso 5 Vou comprar 3 Viajar, adquirir habilidades Podem ser adquiridos gastando pontos no menu de habilidade Novos estilos de combate podem ser aprendidos obtendo textos esotóricos de cada estilo Existem 3 tipos, artes de combate, artes marciais shinobi E habilidades passivas Artes de combate devem ser adquiridas Mas as artes de combate shinobi e as habilidades passivas são ativadas automaticamente a obtê-los Okidoki E temos pontinhos? Não Faça ideia Ah temos um ponto Adquirir arte de combate De corte de moinho Aquecir arteiro que pode acertar vários herbívoros A UPS E o PS Não temos não é? Temos depois já o corte de moinho não é? Vamos para Ok Depois como é que isto usa-se? Ora LB e RB Vai defender e Defender e atacar Ok As combates sim já vimos já vimos As combates sim já vimos já vimos Prime menu de combate as combates podem ser equipados Ah também tem que equipar esta merda Não é? Fico Começou a matar agora mais um Um gajo já pra ver como isto funciona Vamos embora Na 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 Agora aqui temos os mesmos gajos para matar né? Quis-me matar logo e ia-me limpando a energia toda, que porcaria, pá. Ah vou brincar aqui um bocadinho com este gajo, pumba estúpido, gaste logo sem energia. Ok. 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 Amigo que estava já aqui. O que queres? Que agressividade monso. Esse é muito agressivo Ui Eu fiquei melhor Eu fiquei mal E o que eu fui Ghihihihihihihihihihihihihi Não, 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 não Tem que usar esta bocaria Uma sementinha Sou minha ou outro cão foi para lá a base Acho que foi Tch Tá lá Está ali em cima, graças. Não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Katanga Ratajaba Bye-bye Katanga Garazes culgués Estía matando otra vez, pa Hum Pum Marinho, meu Quero matar primeiro aquele, senão estou desgraçado Ai meu Deus, o que é que se passa, o que é que se passa Tá difícil Muito difícil isto Agora, agora vamos Uh, ui Oh, ui, ui Oh, que puta Ah, sério Ah, minha nossa senhora Que graças Ok pessoal, vamos ficar Vamos ficar por aqui Eu não sei de onde é que é o gordo veio Possa Mas pronto O jogo agora já começa a ser mais difícil Já tem que ter mais cautela a combater Possivelmente só evoluindo As nossas habilidades É que isto vai facilitando A passar aqui Eu também estou a tentar matar toda a gente Podia tentar ultrapassar e chegar mais longe Mas pronto É muito fixe o jogo Mesmo morrendo assim Muitas vezes parvamente Porque podia evitar isso Mas mesmo que muitas vezes o jogo está muito por raro Aconselho vivamente a jogarem E pronto Vamos ficar por aqui Enquanto vocês, vejo-vos no próximo vídeo Tchau